Salve, salve galerinha do nosso vlog Vamos São Paulo! Saudações tricolores a todos, bom dia, boa tarde ou boa noite Independentemente do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo Pessoal, vim só fazer aí um pequeno desabafo aí a respeito da situação que está acontecendo com São Paulo Futebol Clube Há cerca de 5 horas foi veiculado aí que Robert Arboleda, que está na sua cidade natal no Equador Mas precisamente aí no bairro de Boca do Lobo, em Esmeraldas Acabou postando uma foto aí na sua, não na sua rede social, mas na rede social de um compatriota de sua seleção Que postou uma foto aí no Instagram Eu não vou mencionar o nome do compatriota dele porque ele não tem nada a ver com a situação A não ser de ter aí postado a foto no seu Instagram Mas que provavelmente foi com consentimento do Arboleda, senão a foto não estaria sendo veiculada E diversos canais de informação e também de veículos aí de notícias Estão mencionando a falta de respeito e a falta de compromisso de Arboleda Que embora esteja em suas férias, que esteja também no seu momento de lazer O Arboleda que só vai ser reapresentado novamente no dia 6 de janeiro Junto com o elenco do São Paulo Mas que vem postar uma foto com a camisa do Palmeiras Rival do São Paulo aqui na capital O Arboleda que não é bobo, que está desde 2017 aqui no São Paulo Ele sabe muito bem que o Palmeiras é um rival do São Paulo E isso demonstra aí a falta de respeito, a falta de compromisso Não só de Arboleda, que pra mim eu tinha muito respeito por ele Mas a partir do momento que ele desrespeitou o nosso clube Eu também estou deixando de ter respeito por ele Arboleda pra mim agora é passado Tudo que estiver a respeito do Arboleda no São Paulo Futebol Clube pra mim não vai me interessar E assim como o leco que compareceu na festa do Palmeiras Desrespeitando também a instituição do São Paulo Futebol Clube Que também foi muito criticado O Arboleda acabou a sua própria cova Então galerinha, estou fazendo esse vídeo aqui somente numa forma de desabafo mesmo Gostaria que vocês deixassem aí nos comentários A opinião de vocês a respeito dessa falta de respeito Com o Arboleda com o São Paulo Futebol Clube Vou ficando por aqui Um bom dia pra nós, uma boa tarde ou uma boa noite Independentemente do horário que vocês estiverem acompanhando esse vídeo A você que não for inscrito aqui no vlog Vamos São Paulo Por gentileza nos dê essa força Eu falei pra vocês que eu não ia mais mencionar nenhum vídeo aqui no canal este ano Mas com uma informação dessa Não tem como deixar vocês aí sem esta informação Então fica aí esse pequeno desabafo a respeito da atitude do Arboleda Inscreva-se aqui no nosso canal caso você ainda não seja inscrito Deixe o seu like para poder ter um fortalecimento muito bacana aqui no nosso canal Deixe também um comentário em forma de uma sugestão crítica ou um elogio Compartilhe para que outros amigos tricolores recebam as informações aqui do meu canal Sempre que estiver postando notícias do São Paulo Futebol Clube para nós Muito obrigado pela força de vocês mais uma vez Vamos São Paulo E é nóis hein Que falta de respeito em Arboleda Palhaçada hein Tamo junto galera Tchau 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 Tchau